A história diz que o carnaval começou no bairro chinês, então eram os turistas do bairro chinês, bloco do bairro, e os babies do jardim da infância, que foram assim muitos anos, desfilaram em todos os carnavais de Santos, porque em 1956 os turistas do bairro chinês homenageavam a Espanha, então eles saíram de Espanholas e Toreiros, e nós então resolvemos fazer a fantasia de Espanhola repetendo a 1956.